O que é a tua palavra lá no livro de Zaydea? Diz que ainda que uma mãe seça do seu filho que ainda não ama Eu jamais vou esquecer de mentir, diz Senhor Desse na vida eu posso te agavar do teu nome Impossível, não se agavar do teu nome O que é Deus? Te agradecer pelo teu amor Eu não posso ir para o teu nome E controlar o que o teu prazo Mas eu sei que eu preciso É o lugar que converte em sessão Te agradecer Vem me encontrar outra vez O que eu quero está em ti Vem me encontrar outra vez Eu não posso ir para o teu nome 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 Em um minuto, em um minuto, fui esquecido, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Em um minuto, em um minuto, fui esquecido, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Em um minuto, em um minuto, fui esquecido, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Em um minuto, fui esquecido, o Senhor está aqui. Em um minuto, em um minuto, fui esquecido, o Senhor está aqui. Em um minuto, fui esquecido, o Senhor está aqui. Em um minuto, fui esquecido, o Senhor está aqui. Em um minuto, fui esquecido, o Senhor está aqui. Em um minuto, fui esquecido, o Senhor está aqui. Em um minuto, fui esquecido, o Senhor está aqui. Amém. 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 Amém.